Bom dia, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Zero Meia. O doutor Ayata, o incansável. Doutor Ayata é incansável, é, meus amigos, é assim que a mulherada me chama. E eu olhei para elas e disse assim, por que dizeis, ó divas da minha vida, que eu sou incansável? Sabe o que elas disseram? Porque você anda nos meus pensamentos o dia inteiro e não se cansa. Eita! Eu falo para elas, até eu se fosse uma mulher e vice, o cara estava bonito. Eu pensava nele o dia inteiro também. Está doido, senhor. Bom dia para vocês. Estou aqui um pouco imobilizado. Andei tendo bastante dificuldade para andar. O pescoço está um pouco complicado também. Estou aqui no meu QTH de sossego aqui. Mas estou aqui para colocar um vídeo a mais no canal aí. Que é um vídeo que fala de como surgiram os calibres das armas de ar que nós usamos hoje. O 4,5, o 5,5, o 6,35 especificamente. Mas serve para os demais também. Antes eu quero fazer um agradecimento a algum Dom Moreira que me mandou esses dois equipamentos aqui, que tem o nome de Erventure, que é um equipamento extraordinário para você carregar chumbinhos no canto da arma. Tanto no calibre 4,5, que é o azul, quanto no 5,5. Como que ela funciona? Você tira a tampa, coloca aqui no 4,5 até 22 chumbinhos. No 5,5 cerca de 18 chumbinhos. Depois coloca essa tampazinha. Ela tem um sistema que ela vai deslizando. E aí você só aperta. E o chumbinho por aqui, você municia ele na boca, já no cano ali da sua carabina, um por um. Evita aquela fadiga da gente ficar municiando um a um, colocando meio torto com ele. Você só põe, aperta e ele vai carregando. E facilita muito o carregamento. Rondô Moreira, meu amigo, muito obrigado por esse presentão, tá? Quero também aqui, antes de falar do assunto, mandar um abração para o Alisson, que vai aí para a final do torneio da CBTE aí. Para o Pedro e para quem mais? Para o Edmilson, atiradores aqui de Minas, que vão aí participar da final aí do torneio de papel, adesimento da CBTE. A doutora Arata não teve como ir esse ano, nem uma vez, nem o Mineiro, eu acho. O Mineiro, eu acho que foi uma vez só. Tive diversos problemas. Às vezes eu fico imobilizado. Às vezes eu fico com dificuldade de movimentar o pescoço. Então eu fazer aquela visada, é complicada e eu acabo não indo. Mas boa sorte para vocês aí. Vamos então aqui ao assunto do nosso vídeo. Olha bem, quando as armas de ar começaram a cair no gosto popular, e até se tornarem interessantes para uso em guerra, elas eram no chamado calibre Big Boy. Ou seja, eram canos grossos com projéteis grandes, projéteis .46. Então, na verdade, as armas de ar, o girandone, por exemplo, ele disparava uma esfera bem grande em relação aos nossos calibres hoje. Começou a ter um problema, exatamente porque o que impulsiona esses projéteis é ar. E precisava de um suprimento de ar muito grande para lançar um projétil tão pesado e tão calibroso a uma distância considerável e a uma velocidade boa. Isso impediu que a arma de ar emplacasse no gosto popular e nas guerras, devido a essa dificuldade que era a energia ser providenciada por ar e como providenciar ar suficiente para expulsar esses calibres grandes. Então, começou-se um gosto por tiros com dardos, onde, ao invés de um projétil, se usava dardos. As armas de ar disparavam dardos. Esses dardos pareciam com as nossas flechas. Tinha aquela peninha na traseira a fim de estabilizar. Sobretudo porque os nossos canos, os canos das armas de ar, eram lisos, não eram raiados. E o dardo dava a facilidade de você disparar com estabilidade, porque a esfera redonda não é aerodinâmica, porque um cano liso, e até porque um cano raiado era pouca aerodinâmica, e o dardo não, por ser mais comprido, ser estabilizado por penas ali atrás. Então, ele facilitava você ter precisão, e ele era bem mais leve que uma esfera pesada. Então, as armas de ar, durante um bom tempo, usavam dardos. Aí, para vocês terem ideia, por exemplo, os dardos eram precisos até por volta de 7, 8 metros. Como eu disse, porque o que expulsa é ar. E providenciar ar na traseira de um projétil, capaz de expulsá-lo a grandes velocidades, isso, naquela época, era um problema. A engenharia estava indo engatinhando. Então, o que acontece? A engenharia pensou naquilo que qualquer um de nós, até leigo, pensaríamos. Ora, se eu não consigo expulsar um projétil dessa grossura, desse peso, eu vou diminuir o peso e o tamanho do projétil, por exemplo, para uma coisa assim, e eu vou expulsar com mais facilidade, porque é mais fácil você arreversar um objeto leve, mais longe, do que um pesado. Então, começou-se um trabalho de redução de calibre. Foram diminuindo o tamanho dos projétil, o tamanho, o tamanho, o tamanho. Só que aí gera um problema. Você tem que produzir uma arma com cano, com um furo menor, e achar quem quer produzir munição para esse cano menor. O que na época virou problema, ninguém queria. Sabe por quê? Porque na época, como hoje, o fetiche era um tiro com pancada, com muita potência, com projetos grandes. Igual ainda hoje é assim, os atiradores de arma de ar estão um fetiche muito grande, por potência. Eles querem arma que dispara a 350 metros por segundo, um 5,5 muito potente. Então, os produtores de arma de ar começaram a ter os desenvolvedores dificuldades, porque faziam canos menores, mas ninguém queria produzir projéteis menores, porque esses projéteis não davam notidá uma potência que a maioria dos atiradores desejavam. De forma que, não tendo quem produzisse, ficaram ainda mais um tempo no tiro com dardos e fizeram uma coisa. Apelaram, vamos dizer assim, apelaram pra armas de ar de calibres muito pequenos, muito pequenos. Pra vocês terem ideia, que havia uma pistola chamada Bullseye, que era calibre .12. Ou seja, o projétil tinha 3 milímetros. Olha que hoje, o nosso projétil, que é o .177, é o 4,5. Imagina um .12. era um calibre de 3 milímetros, era menor que o nosso .4,5. E ela veio, foi muito usada até 1923. Por que que era um calibre tão pequeno? Porque esse calibre possibilitava que uma quantidade menor de ar, expulsasse ele com a velocidade boa na boca do cano. Havia também a Deise Targeter, que era calibre ainda menor, calibre .118. imagina que hoje o nosso menor é o .177. Esse era o .118. Então era um calibre ainda menor, cerca de um pouquinho menos de 3 milímetros. Esferas miudinhas. Mas essas pistolas caíram no gosto popular, porque elas davam condições às armas de atirarem aí a 8 metros, por aí 7 metros, com a precisão de uma polegada. E possibilitavam, inclusive, que houvessem armas de elástico. Doutor Ayata, armas de elástico, sim. Armas que ao invés de ter uma câmara que comprimia a ar, para expulsar uma câmara PCP, usavam um elásticozinho que puxava um ejetorzinho. Aquele elástico, quando você disparava, o elástico puxava o ejetor para frente e disparava esses projetos, esses pequenininhos, calibre .3 milímetros. Com condição de fazer uma polegada a 7 metros. E isso caiu no gosto popular. E também as armas, as carabinas, entraram nessa vibe de calibres muito pequenininhos. E as armas de ar, então, começaram a ser denominadas de armas de salão. Ou então, armas de galeria. Por quê? Porque elas eram tão fraquinhas. Para vocês terem ideia, para dar uma precisão a 7 ou 8 metros só, Elas eram tão fraquinhas que não podia ter vento nenhum na lateral que atrapalhava a precisão. Eram para serem usadas em ambientes fechados em salões. Então, durante muito tempo, eles olhavam para as armas de ar e falavam, ah, isso é uma arma de galeria, é uma arma de salão. Depois dessa explicação, vamos então, o que é o assunto do nosso vídeo. Como, então, chegamos aos calibres 4,5, 5,5, 6,35 e aos demais? Chegamos com a mesma frustração que aconteceu também nas armas de fogo. Porque os desenvolvedores de armas de fogo precisavam de uma quantidade muito grande de pólvora nos estojos ou aquelas armas que eram de carregar pela boca para expulsar chumbos grandes. Então, eles começaram a pensar em como melhorar aquilo, gastar menos pólvora e fazer um projétil, cumprir o objetivo dele. Foi assim, então, que em 1850 o francês Louis Flaubert começou a trabalhar num outro composto que não era pólvora para substituir a pólvora e ser usado nas armas de fogo. E ele trabalhou, trabalhou, trabalhou nesse composto, mas ele esbarrou num problema. O composto era bom, dava para poder expulsar projéteis com ele, mas ele tinha menos potência ou oferecia menos potência do que a pólvora oferecia. E ele pensou a mesma coisa que o pessoal das armas de ar já estava pensando. Bom, se esse composto não consegue lançar bem um projétil mais grande, eu vou diminuir o tamanho do projétil para que esse composto, tendo um projétil mais leve, dê maior velocidade e maior potência ao projétil. E ele foi reduzindo, 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 até que ele chegou ao calibre 6,35. E no calibre 6,35 esse composto deu um resultado excelente. Vendo que o resultado já era bom no 6,35, ele resolveu reduzir ainda mais e chegou ao calibre 5,5 ou ao calibre 0,22. Dando origem, para vocês terem ideia, ao primeiro projétil curto, ainda usado nas nossas carabinas de fogo, calibre 0,22. Depois inventaram o calibre mais longo para o 0,22, que existe o calibre short, o LR. mas ele chegou ao resultado perfeito no calibre 5,5. Aliando toda a dinâmica que um tiro requer para conseguir um resultado muito bom nesse calibre dentro de um cano raiado. Aí o pessoal da arma de ar olhou e falou que você conseguiu calibre 0,22 e não ela a tanta velocidade assim, nós podemos, como que a gente já desenvolveu de ar, com um projétil um pouco maior, porque eles estavam no 3 milímetros mais ou menos, a gente pode subir o tamanho do projétil, o calibre, e conseguir resultados bons. Então, fizeram o calibre 4,5. Antes do 4,5, para vocês terem ideia, fizeram o 4, 4,2, o 4,4, mas chegaram no 4,5 e entenderam que esse era o melhor calibre. Por que o 4,5 era o melhor calibre? Porque quando diminuíam o calibre, voltavam, tentavam colocar calibres menores do que o 4,5, eles esbarravam num problema chamado inércia do projétil no cano. O que é inércia do projétil no cano? Olha bem, quando você tem um projétil no cano, você precisa de uma força para tirar ele da inércia, para fazer ele se movimentar, fazer ele passar pelo raiamento bem e ir preciso em direção para o alvo. Então, para tirá-lo da inércia, é necessário uma força de ar maior. Os projétil menores do que era o 4,5, a força para tirá-los da inércia fazia com que a saia do chumbi esmagasse lá dentro, embolasse. Era tanto ar na saia do chumbinho, porque a saia do chumbinho sempre deformava. Então, eles viram, olha, nesse tamanho, a inércia que o projétil requer para a sua saída, a força para tirá-los da inércia, a saia do projétil não aguenta, ela deforma. Foram subindo, calibre subindo, até que no 4,5 veio, então, o casamento perfeito. tinha-se um cano raiado preciso, tinha-se um projétil bom e preciso e que suportava a pressão do ar para tirar da inércia sem a saia deformar, fazendo com que a saia se mantivesse vedando o ar e expulsasse o projétil de forma precisa, inclusive com a distância de 12 metros na época. Para quem retirava a 7, 12 metros já era muita coisa. Depois conseguiram a 15. Quanto conseguiram a 20 e falaram poxa, chegamos ao paraíso e imaginarem que hoje a gente tem projeto preciso a 50 metros com um bom nível de precisão. Então, entrou o calibre 4,5 que até hoje reina soberano. Por quê? Porque ele alia essa capacidade de precisão, capacidade da mecânica de ser tirada da inércia com uma força de ar sem deformação que prejudique o projétil e que mantenha a precisão. Isso tudo colocando numa arma, seja ela numa pistola ou numa carabina. Nenhum outro calibre é tido hoje como capaz de desbancar o 4,5. Por isso que as provas olímpicas são 4,5. Por isso que o 4,5 é o calibre mais vendido todos os aparelhos que fazem leitura de aceno no álbum são 4,5 nas Olimpíadas. De forma que eles falam que hoje para você tirar o 4,5 do trono é como você falar que um nadador olímpico não vai nadar mais numa piscina e vai nadar no mar. É como você falar que a internet não é a melhor fonte de pesquisa e a mais rápida que é uma biblioteca. Eles entendem que o 4,5 por a sua mecânica e a sua física jamais deixará de ser nas armas de ar o calibre mais perfeito. Porém, começou a suger aquela toma não, tenta um calibre maior, tenta um calibre um pouco maior e tal. Conseguiram chegar a um cano no calibre 5 milímetros. Esse calibre foi vendido durante um tempo mas não vingou. Chegaram ao entendimento que o calibre 5,5 era melhor do que os 5 milímetros e que também se tornava eficiente para armas de ar. Sobretudo por causa do passo da raia dos canos. Por que, doutor Hayata? Porque Louis Flaubert lembra que nós falamos dele lá no desenvolvimento do calibre 5,5 já tinha descoberto nos seus experimentos que um cano raiado com um passo de 1 por 16 estabilizava bem um projétil de calibre 5,5 eles simplesmente pegaram a ideia de Louis Flaubert importaram para as armas de ar e emplacaram também o calibre 5,5 e bem mais na frente desenvolveram o 6,35 o 6,35 custou a surgir porque você imagina o que é o tamanho do calibre 4,5 do que é o tamanho do calibre 6,35 ele é bem maior precisava de uma provisão muito maior de ar precisava de uma condição de um projeto bem mais estável de trabalhar um projeto com maior estabilidade ainda para que ele estabilizasse em velocidades não tão altas o projeto 6,35 mas chegou-se até o projeto 6,35 então os calipres que nós temos aí hoje 4,5 5,5 e 6,35 reinam em função do raiamento do cano e da inércia da pressão que é necessário para tirar um chumim da inércia sem deformá-lo na proporção peso e velocidade que se pretende para ele assim eles surgiram outros foram tentados foram mas eles não deram muito certo apenas nessas medidas o fator cano raiamento torção inércia necessária força de inércia necessária e provisão de ar se mostrou eficiente para as armas de ar espero ter ajudado de alguma forma uma vez mais aí no canal no conhecimento do tiro está aqui doutor Ayata sentado coluna doendo e a mulherada olhando e falando não vou estar de lá cuidar desse docinho eu falei não não pode não a patroa está cascada se você riu você gostou e concorda obrigado meus amigos um abraço